Música Estamos aqui no distrito de Tebas, próximo a Leopoldina Essa aqui é a pracinha principal do local Então as casas aqui no estilo colonial, olha que gracinha Aqui do lado da praça Música Nossa vãzinha parada aqui, né? Agora a gente vai fazer aquele tourzinho básico nosso Preparado pra subir aquela escadaria lá, bem? Olha lá, gente Tem uma escadaria pra chegar na igreja É uma loucura Vamos lá Tem degraus aqui, né? Pra igreja aqui de Tebas O Paulo já contou Os primeiros deram o quê? 20 Vinte e sete Só esse primeiro patamar Uau! Não vai dar três vezes a tela aí em cima, hein? Olha o monte que ainda tem Podendo desanimar não, né? Vambora Ah, e depois eu conto quantos degraus a gente teve que subir pra chegar na igreja, então Quantos já deram até aqui, Paulo? 101 Até agora ainda, falta alguns ainda Vai dar mais de 150 Você acha que vai dar mais de 150? Ali embaixo tá a praça Uh! Nós já estamos cansados Vamos lá Quanto deu até agora, Paulo? 163 163 A gente ia falar mais ou menos de 150 Ainda faltam alguns pra chegar ali, né? Mais uns pra chegar na porta A igreja, gente, olha que beleza Enorme Ufa! Tá caçadinha, hein? 163 Combalho 27 Falta 190 191 Agora a gente tá vendo Tebas aqui por cima Chegamos dali, daquela parte Ai! Claro, que interessante Que curiosidade Essas árvores aqui em Tebas O pessoal corta elas por cima Aí elas vão saindo meio que pela lateral E se unindo, olha que bonitinho Ficam umas árvores muito charmosas Pela cidade toda Olha lá, está lá na frente Do lado e do outro Não sei que árvores são essas não Mas pelo jeito elas gostam desse tipo de poda Muito interessante, né amor? É isso aí Olha que linda, olha Bunche aí Olha que linda Olha que linda, olha que linda